Diego, um brinde pra comemorar o DVD Henrique, um brinde pra nós comemorar Um brinde pra nós comemorar Vai, fiado Ele me empurrou Pô, toma um choppinho também, fica à vontade Ah, eu me tornei o tio do Pamê, mano, eu sou merda Ó, mais um dia de gravação aqui no Playball Thiago Asmar, Ju Canalha Tá brincando, hein? E também tamo com a molecada aqui que vai jogar o campeonato em Floripa, mano Aí sim, hein? Que é isso, hein? Vai arrebentar, hein? É, animação, aê! Tá brincando, hein? Aê! Toma, 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 toma Caralho! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Hello darkness my friend I've come to talk with you again Because I've seen something creepy Leves it into the area, Ebro scores! That is number 500 Voltamos, hein? E o que eu mais li hoje foi coisa tipo assim, ó Júlio, vem pra Bahia Júlio, vem pra Manaus Júlio, vem pra Santos Vem pra Rio de Janeiro Mano, quando tiver evento aí onde você mora Comenta lá no Instagram do evento Tipo, leva o Júlio, hein? Que aí eu vou Colo sempre com o maior prazer Foi muito bom Muito bom Muito bom hoje em Maceió Obrigado pelo carinho Obrigado pela recepção Tamo junto Espero voltar em breve Logo É nóis, mano Tô levando vários presentinhos pra casa Até colar Vocês são maravilhosos Mano, é muito da hora fazer evento Ver a energia que as pessoas transmitem Ver o carinho assim Pessoalmente Fora da internet, sabe? Não só ler comentário Mas sentir o carinho da pessoa presencialmente Mano, não tem preço Não tem preço Mais uma vez Muito obrigado Gratidão eterna Tamo junto sempre Eu postei uma foto no feed Do evento de hoje Pra vocês verem um pouquinho Vai lá dar uma olhada E arrasta pra cima Que tem vídeo novo no canal Tassiello, hein? E eu sou um dos poucos Dos poucos moradores, né? Cidadão nascido em Osasco Que sabe cantar o hino de Osasco Caralho, tá tocando o hino de Osasco na rádio Toma, caralho Osasco Osasco brilha Na merda Dos autonomistas e voos Que a vista dá no coração Osasco Osasco brilha É dentro do caminhão É dentro do caminhão É dentro do caminhão Porque motel de bater Só tem cama e nem colchão É dentro do caminhão É dentro do caminhão Os cavalos vigiando E a gente namorando Só tem amante quem pode Só tem amante quem pode A morena Que é um iPad E agora que é um iPod Só tem amante quem pode Caramba, mano Olha a novidade Saiu um novo Lab Um Batman Muito foda Meu Deus Te amo O que você tá querendo? Não, eu tô só lendo O que tá escrito aqui nessa roupa Ah, tá bom Idiosa Pensa rápido Essa moça é engraçona, hein